Você tem dúvidas sobre mantas? Eu tenho certeza que sim! Muitas mantas no mercado, muitos tipos, muitas mantas que a gente não encontra e o que é que eu vou fazer com cada tipo de manta. Vem comigo que eu vou te mostrar! Olá, bem-vindos a mais uma Dica de Sexta! Na dica de hoje, eu vou falar sobre mantas. Sempre tem muita dúvida sobre mantas, qual manta usar, eu não encontro aquela manta, posso usar outra manta, pra que que serve cada uma? Então, eu trouxe aqui várias mantas diferentes pra mostrar pra vocês que a gente tem várias utilidades diferentes pra essas mantas. Mas, existem as mais comuns, que a gente encontra em todos os lugares, em qualquer loja onde vende tecido, tem as mantas mais comuns. Bom, vamos lá! Primeira coisa, é... que a gente não deveria chamar a manta é de R1 ou R2. Porque as mantas, eu vou mostrar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mantas que tem R1 ou R2. Tipos de manta diferente. Então, o R1 ou R2 não é o nome da manta, e não é a grossura da manta também. Então, eu vou começar pelos mais comuns. Aqui, a poli sem. Poli sem, eu tenho aqui, poli sem sem resina, com resina dos dois lados, com resina de um lado. A gramatura dela é a mesma. Todas elas são poli, o mesmo produto, e são sem. Então, a espessura aqui, a espessura é a mesma. Porém, uma tem resina só de um lado, uma tem resina dos dois lados, mais durinha, e a outra não tem resina nenhuma, em nenhum dos lados, que é ótima pra fazer quilte. Muito boa pra quiltar. Essa manta aqui é a mais comum, que mais a gente encontra nas lojas, nas lojas de aviamento, nas lojas de tecido, de artesanato, a gente encontra bastante essa. E aí, a gente pede, eu quero R1 ou R2. Mas, por exemplo, eu tenho aqui a manta âmbar, que é uma manta 100% algodão, bem diferente da poli, não tem nada a ver com a poli. Eu tenho uma âmbar 100 com R1, porque tem resina de um lado. Então, ela tem mais firmeza de um lado, pra algum tipo de trabalho. Por quê? O que a gente usa âmbar? Âmbar usa pra mantinha de bebê. Como ela é 100% algodão, ela é anti-alérgica. Então, essa aqui é muito utilizada pra enxovar de bebês, colchinhas e tudo mais. Então, aqui também tem uma R1. A poli 200 é irmã da poli 100. A poli 100 que a gente usa. A poli 200 também tem gramatura 200, e ela é R1, pode ser R2, e pode ser sem R nenhum. Então, aqui, ela tem resina só de um lado. Aqui tá mais áspero, e aqui tá mais fofinho. Essa aqui é áspera dos dois lados. E essa daqui não tem nenhuma esperança, é bem molinha. Mas qual é a diferença pra 100? É a grossura dela. Então, essa aqui é a 200, é a mesma da 100, só que é o dobro da grossura. Tá? Então, várias podem ter R1, R2. Aqui eu tenho uma poli 150, que é um pouquinho mais do que a poli 100. Entre a poli 100 e a poli 200, e ela é sem resina. Bem fofinha, bem gostosa. Pra fazer colcha também, manta, se a gente quer um pouquinho mais estruturado, a gente pode usar essa daqui. Polipede. Pede 180. Essa aqui é uma manta que eu indico bastante, e muita gente não encontra. Então, a pede 180, ela é áspera, ela é dura. Por quê? Qual é a diferença dela? Ela tem resina dentro, não é nem do um lado, nem do outro. Não é R1, nem R2. A resina dela é dentro. Por isso, é a única que cola realmente no tecido. Então, quando eu passar, se eu apertar e ficar uns segundinhos ali, soltar, ela vai abaixar, e ela vai grudar no tecido. Diferente das outras R's. R1 e R2, ela não é feita pra isso, pra grudar no tecido. Ela é pra ter uma outra estrutura. Tanto é que a gente começa a costurar, já solta. Então, a pé de 180, ela funciona pra colar. Também, ela é muito leve, e ela é bem estruturada. Então, a bolsa ou a peça, a necessária, nunca cai. Sempre fica armadinha, sempre bem estruturada. Depois, a gente tem a filter. Filter 150 e filter 250. A filter parece um papel, bem fininho. Isso aqui a gente usa pra estrutura de carteiras, quando a gente quer fazer peças duras, mas que não pode ter nenhum volume. Então, em carteiras, a gente usa muito a Filon Filter. Essa daqui. Aqui, eu tenho a manta Jade. A manta Jade, a gente usa muito pra fazer manta, pra fazer toalha de mesa, pra quiltar. A Jade 100, ela é bem fininha, molinha, fininha. É muito parecida com a âmbar. A âmbar é 100% algodão. A Jade é poliéster e viscose, meio a meio. Então, essa daqui, bem fininha, a gente pode usar também pra bolso de... Na bolsa, a gente não quer deixar só o tecido, só o tecido molinho no bolso. A gente pode colocar essa manta aqui, que ela é bem fininha. A gente pode usar pra várias estruturas que a gente precisa, que seja bem pouquinho. Ou ainda, pra gente quiltar uma toalha de mesa, colocar dentro da toalha de mesa. A Jade 200, a gente já usa pra manta, pra colcha, pode usar pra almofada. Então, assim, não quer dizer que se eu não acho uma manta, eu não possa fazer o meu trabalho. Sempre falo isso. A gente pode usar a manta pra diversas coisas diferentes. A gente pode adaptar as nossas mantas. Bom, depois a gente tem as menos usadas, que é ágata, safira, esmeralda, pérola. E são outras mantas ainda, que a gente tem outras composições aqui. Aqui, as mais usadas. Então, recapitulando. Então, a gente tem aqui a 100, 100 sem resina, R1 e R2. Ou seja, ela é fina, e ela pode ter com uma resina ou duas. Pra que que serve? Usa pro mais básico. A R1 e R2, a gente usa pra muitas coisas. Pra necessário, pra jogo americano, pra almofada, pra botar embaixo, pra quiltar qualquer peça comercial. A gente pode usar essa manta aqui. Ela é um trilho de mesa. Se a gente quer ele um pouquinho mais armadinho, pode usar a 100. Então, não quer dizer que se eu não achar outra manta, eu não posso fazer o meu trabalho. Pode. Tem gente que usa a 100 R2, muitas vezes, pra fazer bolsa. Fica um pouco mais molinha, mas dá pra fazer. Ou quando a gente tem várias camadas de uma bolsa, também a gente pode usar uma manta um pouco mais fina. Já a poli 200, que a gente pode usar pra bolsas, também. E coisas mais estruturadas, ela é grossa. E aqui também a gente tem com resina de um lado, e o outro lado é bem fofinho. Com resina dos dois lados, pra fazer bolsa, mala, é excelente. E também, sem resina nenhuma, se a gente quer fazer colchas, mantas, trilhos, que a gente não quer que tenha estrutura. A âmbar, que é 100% algodão. 100% algodão pra colcha de bebê, enxoval de bebê. A gente usa bastante essa daqui, a âmbar. Tanto a sem resina, como a R1, sem R1 200. Jade, a Jade, a Jade é a mais usada pra fazer manta, a 200, e a 100, pra detalhes, coisas fininhas, como toalha de mesa, ou bolsos, e etc. A pé de 180, bolsas, necessários, tudo que a gente quiser fazer pra ficar firme, duro, estruturado e leve, é a pé de 180. Filon Filter, as filters, que são os papeizinhos, pra fazer estrutura de peças pequenas, ou peças que a gente precisa estruturar, mas não pode ter volume. A Poli 150, R1, ou sem resina, que é intermediária entre a 100 e a 200. Só muda a gramatura. Aqui a gente tem a Filon, é só Filon o nome dessa, é aquela bem fofinha, que a gente usa pra, também pra fazer manta. Pra fazer manta, pra fazer colchoado, ela é mais gordinha, e ela tem várias estruturas, várias gramaturas e volumes. Essa daqui é a 80 e a 60. E ainda que eu não mostrei antes, a térmica, que a gente usa pra fazer lancheira, bolsa térmica, e tudo mais que a gente precisa, que tem essa característica térmica. Então, ela já vem aqui com a manta. A manta grudadinha, e aqui tem a parte térmica. Gente, tem muito tipo de manta no mercado, isso aqui é de uma das marcas, tem várias marcas de manta no mercado. Então, eu sempre falo pras minhas alunas, não deixe de fazer se você não encontrar a manta que eu tô falando. Então, sempre eu dou uma sugestão e outra, várias sugestões pra usar de mantas naquele mesmo trabalho. E aqui a gente tem muita coisa. Então, a gente pode encontrar, fazer teste, experiência com essas mantas, o que a gente encontrar no mercado. Cidades grandes, muitas vezes, encontram mais os tipos de manta, as opções de manta. Ateliês especializados, também tem tipos de manta. Em lojas, em cidades um pouco menores, muitas vezes, é a R1, R2 que chamam, que é o que tem. Então, muitas vezes, é a 100 e a 200. Ou é a 100 com resina de um lado e a 100 com resina de dois lados. Tudo bem, utiliza essa manta pra todos os trabalhos que for fazer. Mas, se eu puder escolher, eu quero que seja mais molinha, eu quero que fique mais estruturada, eu quero que fique leve, eu quero que fique robusta. Então, eu posso escolher os tipos de manta. Quem ouviu falar do Papo de Petworqueira? Era um bloco do canal, que eu fazia um tempo atrás, e agora a gente tá voltando com ele. O que que é? Papo de Petworqueira, todas as dúvidas que vocês tiverem, que escreverem embaixo das dicas aqui, na sugestão, pergunta, dúvida, tudo. Eu vou responder no Papo de Petworqueira, e eu vou responder em vídeo pra vocês. Então, a gente vai ter mais um dia na semana, onde a gente vai se encontrar. Espero que vocês gostem e mandem bastante sugestões aqui, pra que a gente possa conversar e ter bastante assunto pra passar pra vocês. Um beijo e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.